Bem-vindos ao projeto Florais de Bá para Todos. Continuando com o Grupo do Medo, falaremos hoje sobre Red Chestnut, que também faz parte do grupo dos 19 complementares. É típico do estado Red Chestnut o forte vínculo de energia que se estabelece entre duas pessoas. Equilibrada, compreende que não se pode impedir que o outro tenha suas próprias experiências para crescer. Ao se desequilibrar, torna-se uma pessoa devotada demais aos outros, não permite que os demais realizem seu passo a passo. Fica tomada pelo medo de que algo possa acontecer aos que ama. Acaba prejudicando as pessoas que ama pelo excesso de preocupação. Ao desequilibrar-se, sua imaginação é alimentada pelo negativismo e pelo pessimismo. Espera sempre o pior, antecipa infortúnios. Transforma-se em uma alarmista, uma exagerada. Passa a ser dominada por aquele medo que corta a respiração e que tira a paz interior. Não podendo aguentar o seu próprio medo, nega-o e passa a ter medo de que possa acontecer algo ao outro. O cuidado exagerado pelo outro se dá também em nível de pensamentos preocupantes. Passa a amar sufocantemente. Descuida de si própria, negligencia sua segurança, sua saúde, sua aparência, sua alimentação, seu sono, para preocupar-se com a segurança e saúde dos outros. Vive sob constante sensação de culpa e insegurança, apresentando frequentemente cansaço mental. Torna-se devotada demais ao outro e, com medo de perdê-lo, é tomada pela ansiedade. Tomada por seus pensamentos negativos e cheios de medo, prejudica a si e aos outros. Barr afirmava, a ansiedade em relação aos outros não os ajuda em nada e os pensamentos negativos prejudicam aos que estão junto de nós e a nós mesmos. Em quase todas as famílias, pais e filhos constroem cárceres por motivos completamente falsos e por uma relação equivocada entre eles. Segundo o Dr. Barr, estas prisões põem barreiras à liberdade, obstaculizam a vida, impedem o desenvolvimento natural de todos os implicados e provocam desordens mentais e, inclusive, físicas que afligem a pessoa, produzindo a grande maioria das doenças de nossos dias. Red Chestnut Red Chestnut está muito ligada a uma preocupação excessiva que se possa ter com quem amamos. Esse foco pode estar relacionado a uma única pessoa ou a mais pessoas, mas é uma preocupação realmente excessiva. E aí ela fica tentando poupar aquela pessoa que é foco de sua preocupação, de que possa ter qualquer tipo de aborrecimento, de sofrimento. E ela tem uma visão pessimista de que o mundo é muito cruel, de que tudo de ruim pode acontecer. Então, a gente tem que viver um mundo, a gente tem que viver no mundo. Então, principalmente, isso pode acontecer muito a nível familiar, seja pais e filhos, seja casais, pessoas que vivem junto. Quando isso se torna um desequilíbrio, é muito frustrante, descompensa muito. Porque imagina uma pessoa o tempo todo preocupada com o que pode acontecer com aquela pessoa que ama, ou que algo de ruim possa acontecer. Então, ela só foca no ruim, no negativo, no problema. Então, ela deixa de viver a vida dela, de seguir a vida dela, para ocupar sua mente só com o que pode acontecer de ruim com as pessoas ou com a pessoa que ela ama. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio. Por isso que um dos focos mais problemáticos nesse sentido é o fato de que isso acontece muitas vezes em relação à própria família, pais em relação a filhos. Então, a criança vem desde pequena muito moldada, tolida por algo que pode acontecer não favorável. E aí é muito complicado, né? Então, a gente tem que manter o equilíbrio, porque esse grau de preocupação, esse grau de neurose, de prisão mental, de tortura, tormento, em todos os sentidos, abafa o outro. O outro deixa de viver o que tem que viver, de experimentar a vida, as coisas e fica totalmente bloqueado, né? E isso pode causar sequelas muito sérias em todos os sentidos. Então, é realmente se perceber e se cuidar e se curar de uma coisa cruel que você possa estar alimentando dentro de você. E o Red Chestnut vai te ajudar muito. Então, vamos prosseguir com o Red Chestnut. Problemas respiratórios, como resfriado, asma, pneumonia. A somatização de Red Chestnut está ligada, basicamente, à estruturação física de coisas que estão acontecendo no seu mental, principalmente, no seu emocional. Imagina, se você vê sempre o lado negativo das coisas, sempre com um medo excessivo em relação a quem você ama, de que tudo pode acontecer e como, principalmente, não é você, é uma pessoa que tem uma vida, de certa forma, independente, né? É muito sofrido porque você, por exemplo, você tem controle sobre você, mas sobre o outro você não tem, você até gostaria de ter, mas você não tem plenamente. Então, isso te causa um desgaste também mental, emocional e que acaba sendo físico de uma forma ou de outra. Então, literalmente, você gasta muita energia com coisas totalmente, quase que fantasiosas, né? Porque coisas ruins podem acontecer, mas coisas boas acontecem também. Imagina se a todo momento você ficar só pensando no negativo, o desgaste que isso causa, né? E acaba tendo um desgaste físico também. Então, principalmente a nível circulatório, a gente percebe que a circulação fica difícil, porque a vida, o nutrir, o renovar fica difícil. Porque é como se você estivesse numa água parada, né? Pensando sempre da mesma forma e sempre de uma maneira nociva e estagnada. Então, é totalmente diferente de você ser uma pessoa mais otimista, de ser uma pessoa mais alegre, né? Que faz a energia circular o ruim, o negativo, o pessimismo, te puxa pra baixo. Ela causa mais uma estagnação. É como falei, é como se o organismo parasse em função de algum estresse que você tá passando e o hormônio de estresse faz você lutar ou fugir. Então, você tá o tempo todo se preparando pra reagir diante do medo. Só que esse medo não se desfaz nunca. Então, é um desgaste muito grande e vai se tornando físico, sim. Então, vamos continuar. Agora, vamos ver o aspecto Red Chestnut em crianças. Excessivamente apegadas à mãe, tendem a dependência para obterem a segurança e disponibilidade. Podem mesmo apresentar apego exagerado e dificuldade de separar-se por momentos em situações esperadas. Atrasos ou imprevistos provocarão um grande temor de abandono. Ambas, mãe e criança, funcionam simbioticamente, isto é, o que uma sente e expressa é sentido por ambas, na própria carne. É comum ver-se crianças aos berros, num momento de separação, e a mãe afirmar algo do tipo, eu sabia que isso iria acontecer, sempre foi assim, ela ou ele não fica sem mim. Examinados em profundidade, estes são os temores de ambos ao processo de individualização. Outro aspecto dinâmico, essencial nesta família, é o pai distanciado, mais ausente do que presente emocionalmente. Objetos típicos, tipo paninhos, chupetas, bichos de pano, podem ser usados pela criança, mas não ocorre o desgrude ou desligamento espontâneo dos mesmos, que inclusive não podem ser lavados ou substituídos, nem retirados, o que representa a dificuldade em aceitar mudanças e a desprender do antigo. Então, agora a gente vai falar sobre a questão da criança. Principalmente a primeira infância, principalmente ainda os sete primeiros anos, são fundamentais no desenvolvimento infantil. E a criança tem uma ligação muito grande com a mãe, né? E o que acontece é que normalmente uma mãe em Red Chestnut provoca um efeito colateral também na criança. Se a criança é capaz de sentir mais do que falar, ela vai perceber a insegurança da mãe, de que ela se afaste da mãe, ou das coisas subliminares até, não, às vezes não são tão claras, mas realmente num pano de fundo, a mãe sempre deixa um gatilho de insegurança para a criança, porque isso dá segurança para ela. Para ela é muito importante ter a criança totalmente dependente dela, né? Porque ela é uma pessoa insegura. Então, tanto em relação a ela mesma, quanto à vida e ao outro. Então, ela não tem confiança nenhuma no seu eu individual, no seu eu superior, e tampouco no próprio universo, né? Então, é uma simbiose bastante complicada, né? Então, às vezes a criança já vem com uma característica mais insegura, um pouco mais medrosa. Se ela encontra uma mãe que já tende a fazer uma super proteção a um gatilho de dependência do amor dela, se torna complicado. Então, é prestar atenção nisso. E vamos em frente. Red Chestnut e os animais. Red Chestnut está indicado para animais que demonstram dedicação exagerada, prolongam seus cuidados maternais além do necessário ou custam a desmamar os filhotes. Para fêmeas que não deixam ninguém chegar perto dos filhotes ou que estejam prestes a ser separada deles. Para animais super protetores com relação ao dono. Ninguém pode pensar em chegar perto. Em relação aos animais, a gente vai ver o Red Chestnut mais indicado na questão de separação de filhotes em relação à mãe. Seja por questão de cuidados excessivos, que a mãe não quer nunca desmamar ou se separar do filhote, mesmo o filhote já estando grandinho e independente. Assim como quando vai ter que doar o filhote ou mãe e filhote vão ter que se separar, o Red Chestnut ajuda nesse processo também. E tudo que for um exagero a nível de cuidado, como nós vimos nesse último slide, quando existe uma hiperproteção de qualquer pessoa ou animal, coisa assim, o Red Chestnut também está indicado. E vamos continuar. Indicações de Red Chestnut Para pessoas que são devotadas demais aos outros e que têm medo excessivo de que alguma coisa de mal lhe aconteça. Para aquelas pessoas super preocupadas e super ansiosas em relação aos que amam. Para mães e pais extremamente ansiosos, que antecipam desgraças enquanto os seus filhos ou os seus familiares não estão por perto. Red Chestnut é indicado ainda para pessoas muito influenciáveis e dependentes de terapeutas, cujos laços também, mesmo depois da morte, persistem com excessiva intensidade. Em casos de obesidade e tabagismo para auxiliar a cortar a dependência. É indicado também para pessoas com pensamento desprotetor e também que estão em relacionamentos parasitários. Descrição do Floral Red Chestnut, por Dr. Barr Para as pessoas, as quais é difícil não ficarem aflitas pelos demais. Com frequência, não se preocupam consigo mesmas, mas chegam a sofrer muito pelas pessoas que amam, antecipando as desgraças que podem ocorrer-lhes. As palavras-chave para um Red Chestnut de desequilíbrio é preocupação, com ansiedade, medo, dependência, de alguma forma, mas sempre com uma relação com o outro, algum outro ou alguma outra coisa, um apego exagerado. Isso acontece a tal ponto que a pessoa vive uma aflição, um sofrimento em relação a uma estrutura, a um relacionamento, mas em que ela se perde, ela não se vê. Tudo para ela é só sofrimento. Então, isso é muito complicado. É complicado para quem sente e é complicado para quem se torna pivô desse sentimento, dessa emoção. Então, vale a pena prestar muita atenção. Às vezes, as pessoas, eu acho que fazem até um certo tipo de serem excessivamente preocupadas ou ligadas a outros e a gente tem que cuidar. A gente, desculpa o termo, mas mal consegue se dar conta de nós mesmos. E se as pessoas entendessem que a maior realização dos filhos é ver os pais felizes, você ver teus pais em sofrimento em função da sua vida, da sua escolha, isso tem um peso muito grande. Então, procura se perceber, procura se policiar e cuida de você. Liberte o outro, se liberte do outro e se conecte a você no seu eu profundo e no seu eu maior. É o mais importante. Mas se perceba, não se dê desculpas. O tempo todo, a pessoa se justifica nos outros. Traz a responsabilidade para você mesma. E liberte o outro, deixe o outro ser, deixe o outro viver. E a gente vai ter percalços, sim, pela vida, mas faz parte do processo. A gente quer estar aqui, a gente quer viver aqui e da melhor forma possível. Então, é muito pesado ou difícil ficar arrastando principalmente pessoas que têm grandes valores na vida da gente em termos de que você vê que existe um sofrimento. Mas que esse sofrimento tem que ser libertado e libertado pela própria pessoa. E a pessoa tem que querer se libertar. E vamos finalizando. Red Chestnut proporciona confiança e segurança. Pensamento protetor e positivo em relação aos seres queridos. Esse floral ajuda na compreensão do desenvolvimento das pessoas, valorizando a individualidade e a autonomia. Auxilia ainda as pessoas a terem um controle sobre suas preocupações. Uma frase para ser trabalhada enquanto tomamos Red Chestnut. Sinto paz e tranquilidade em relação àqueles que me são caros. Tenho consciência de que o universo cuida de cada um de nós e que minhas preocupações excessivas só se tornariam um peso a mais para os que amo. Quer se tornar ou se aperfeiçoar como terapeuta floral? Saiba como. Leia na descrição do vídeo. Gostaria de contribuir com esse projeto e consequentemente com os que virão? Saiba como. Leia na descrição desse vídeo. E vamos em frente. E vamos em frente. E vamos em frente.